Pessoal, no vídeo anterior eu não coloquei aí a armadilha, então, hoje é o mesmo dia, o celular está 4%, mas eu fiquei pescando de varinha de mão e vocês não sabem o que eu peguei, imagina como eu estou ansioso para ver o resultado da armadilha, sabe porquê? Continue aí no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e quando chegar em casa eu vou mostrar para vocês. Então pessoal, cheguei em casa agora, lá da beirada da represa, lá na lagoa, onde eu coloquei a armadilha. Galera, quando eu estava gravando o pedaço aí do início do vídeo, o celular... Você quer falar? Fala aí pessoal. Tá bom, deixa o papai falar, filho. Então pessoal, o celular apagou, descarregou de vez e eu fiquei surpreso com a surpresa que eu encontrei na hoje, galera. Vou mostrar para vocês aqui agora, olha o que eu peguei. Pessoal, o calãozinho ele quer falar, fala aí pessoal, filho. Fala. Pessoal. Quer falar porque quer falar, de qualquer jeito. Então pessoal, estou aqui filmando com o celular da minha esposa, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Olha só pessoal. Lambari, galera. Olha as piaba que eu peguei lá hoje, galera. Sabe o que eu estou mais impressionado? Não é de eu ter pego esses lambari hoje lá. O que eu estou mais impressionado, galera, é que na primeira e na segunda vez que eu pesquei lá, já pesquei duas vezes. Nós não pegamos nenhum lambari. E hoje, galera, olha só o que eu peguei lá. Galera, eu fiquei impressionado e na verdade eu estou mais animado ainda agora para o resultado da armadilha. Vamos ver, né galera, se chegando lá amanhã vai ter aí pelo menos uns lambari bons lá na armadilha. Galera, eu trouxe esses lambari porque eu vou fazer fritinho. Tem muitos anos que eu não sei o que é comer um lambari, galera. Que eu não sei o que é comer uma piabinha frita. E aí, olha que interessante. Fui lá para botar a armadilha e peguei os lambari. Então pessoal, muito obrigado a você que está aí assistindo esse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo que não estava no planejamento de ser gravado, né? O próximo vídeo, o vídeo seria o resultado da armadilha. Mas o próximo vídeo vai ser o resultado da armadilha. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like. Compartilha esse vídeo para estar ajudando aí no crescimento do canal, beleza? Não esqueça de deixar o like porque o seu like é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é interessante, é bacana e poder estar mostrando o vídeo para outras pessoas, para mais pessoas, beleza? Então galera, está aqui. Vou mostrar mais uma vez aqui o lambari para vocês. Aí galera, olha a lambarizada aí. Quanto tempo eu não como um lambari frito, galera. É um peixinho tão pequenininho, mas para você que já comeu aí o lambari frito, ou para muitos se chama aí de piaba, está aí. Esse aqui galera, eu acredito, eu não sou muito entendido do assunto, mas na minha opinião esse aqui é o lambari relógio. Ele é mais redondinho, tem o pitanga, que tem o rabo vermelho. Quem sabe, né galera? Eu vou encontrar lá também. Fiquei impressionado de verdade, por isso gravei esse vídeo, galera. E agora eu vou limpar isso aqui e vamos que vamos. Vai para a frigideira. Depois de tantos anos sem comer esse peixinho aí, me lembrei muito das minhas pescarias com meu pai. De verdade mesmo galera, me lembrei muito, porque na minha infância, a minha vida de pescaria era estar pescando na beira de represas, lagoas, brejos. E muitas das vezes era esse peixinho aí que a gente pescava, galera. Então assim, recordei muito, lembrei do meu pai lá, agora tarde na beira daquela represa fazendo essa pescaria. Então assim, de verdade mesmo. Pessoal, um grande abraço para vocês, Deus abençoe a vida de cada um e nos vemos no próximo vídeo que vai ser o resultado da armadilha, galera. Eu já estou ansioso, acredito que alguns de vocês também estão. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!